Moleque, olha o tamanho dessa máquina! Eu não sou mais um ser humano não, mano, eu sou um monstro, eu sou uma máquina, eu tô determinada vitória, eu sou absurdo! Olha o tamanho dessa, olha o tamanho desse ser humano, o mais forte do servidor! Cara, eu saí do humano que nem sabia como jogar esse jogo, pro mais forte dessa merda! Não o mais forte do jogo em geral, né, mas tipo assim, o mais forte do servidor aqui hoje. E detalhe, tá, o pai aqui só joga em servidor público. Ah, agora que eu entendi, tipo assim, pra você desbloquear algumas coisas, tipo alguns ginásios, não tem nada a ver com o Complete The Rock, Complete The Steel, Complete The Diamond, The Plasma. Eu acho que assim, não tem nada a ver com algumas coisas específicas, tá ligado? Tem a ver com o seu progresso no treino, essas coisas, tá ligado? Caraca, mano, eu tô... Calma aí, eu tenho que treinar peito, o homem aqui tem que treinar peito, né, velho? Olha o peito dele, tá? Só 1.900... Mano, eu ganho muito agora, porque eu treino com muito peso! Com muito peso! Quanto mais tu upa, mais fácil fica! E eu também upei estamina pra um cacete! Então eu tenho 2.000 de estamina! Eu acho que nesse jogo aqui não tem reset, se não tiver reset... Mano, se não tiver reset é surreal, deve ter reset sim, velho. Se não tiver reset, eu acho que, tipo assim, fica muito roubado. A estamina fica muito alta chegando o momento, tá ligado? E fica descomunal. Porque, pô, agora a minha estamina, por exemplo, até ela acabar é muito demorado. É muito demorado, muito! Eu treino muito agora até a estamina acabar, mano. Tipo... Dá pra eu encher minha barrinha ali, tá ligado? Basicamente. Eu só tô esperando agora ter a próxima quest aí, da escola. Porque agora eu vou ganhar o torneio. Nos últimos dias eu perdi o torneio pra um cara que era um pouco mais forte do que eu, né? Agora eu tô no nível de força maior que aquele cara, pra ter noção. E eu tô treinando foda pra cacete, moleque. Olha o tamanho do peito do pai. Olha o físico do pai. Eu tô... Mano, eu tô gigantesco. Ah... Calma aí, pô. Eu vou nessa skill competition aí. Só que eu vou nela com blindão, né? Tá ligado, né? Olha como é que eu tô já. 94 quilos? Que isso? Caraca, meu personagem tá fazendo com 94 quilos, irmão. Nossa, eu tô muito foda. Calma. Falta pouco. Falta pouco. Mais um pouquinho. Pronto. Vamos lá. Ha-ha! Chegou o musculoso! Tamanho dessa máquina! O tamanho dessa geladeira! Mano, agora eu quero ver se é de acordo com a força do cara, véi. Ou o bagulho de apertar espaço. Ou se aquele cara tava usando alguma coisa. Mas eu acho que deve ser de acordo com a força do cara. Deve ser mais fácil. Vamos ver. Porque aquele cara, ele apertava espaço muito fácil. Ah, é de acordo com a força, véi. Olha lá. Agora, tipo, eu consigo ganhar a parte da pose rapidão, ó. Porque é de acordo com a força da pessoa. E eu já tô muito forte. Então, pô, é que eu ganhei, mano. Beleza. Eu lembro que no round 2, ele foi muito... Ele já foi muito mais ou menos. E no round 3, ele foi péssimo. Vamos ver como é que eu vou aqui no round 2. Pô, no round 2, eu vou muito bem também, véi. No round 2, eu vou muito bem. Muito, muito bem, mano. Será que eu também vou bem no round 3? Tipo, eu tô forte a esse... Nessa vibe, tá ligado? De conseguir bem em todos os rounds. Se for isso, eu tô foda. Vamos ver. O round 3 foi o round que o maninho lá que tava contra mim foi bosta. Vamos ver como é que eu vou agora. Se eu já tô mais forte que aquele cara. Se eu for bem, eu tô mais forte que ele. Eu tô mais forte que ele. Caraca, eu fiquei mais forte do que o cara que ganhou de mim na última, mano. Eu tô muito melhor que ele, tá ligado? Ele não conseguia levantar o braço nessa aqui. Eu lembro muito bem, véi. Eu não consigo concluir ela, claro. Mas eu consigo, tipo... Ó lá. Eu consigo fazer a pose completa, mano. Ganhei. Vamos ver quanto que eu vou ganhar de dinheiro agora que eu pude ganhar. Primeiro lugar. Você ganhou um chips e mil reais. Legal. Bom, agora eu devo ter completado a minha missão, né? Resultados score 91.4. Caraca, eu fui benzaço. Qual é desse body alter que eu não entendi, mano? Eu completei o bagulho... Eu fiz o bagulho ali e não veio nada pra mim, mano. Qual é dessa merda que eu não entendi? Pensei que era o competition da escola, mano. Pente press. Push press. Bar fix. Tríceps curve. ABS. Ué, o que tem a ver com esse body alter aí? Body alter 1 barra 2. Eu não sei nem como que eu fiz, hein? Ah... Será que é isso aqui? Será que é isso, mano? Será que é isso? Tá, vamos comprar. É isso mesmo. Ah, tá. Isso mesmo. Me reseta isso? Nossa! Muda meu corpo! Meu Deus, eu fiquei feio pra caramba. Tá. Complete current body alter? Como assim, pô? Eu tenho que completar? Unlock the next gen e pegue mais um body alter. Oxi. Como é que faz pra eu completar o próximo body alter? Ah, tá. Tem que ter entre 2.500 e 5K. Os stats. Ué, mas... Qual que falta 2.000? Ah, as costas. Caraca, faltam as costas e mais uma coisa. Chatinho, hein? Logo as costas que faltam nessa merda. Bom, aqui... Eu acho que aqui... Não. É, vai ter que ser aqui, velho. Dá licença aí, ô seus frangos. Deixa o pai de vocês. Deixa o pai brincar aqui, velho. Tá, falta pegar 2K e 500 nas costas e 2K e 500. Sem mais alguma coisa, velho. Tipo, na perna, tá ligado? Nossa, mas eu fiquei muito feio, velho. Olha isso. Caraca, eu fiquei muito feio. Eu tenho 3.800 de dinheiro. Pelo menos já consegui desbloquear vários bagulhos, velho. E eu descobri também que não tem essa de resetar. Então, pô, tá suave pra caramba sabendo que agora não tem essa de resetar. Tipo, eu fico forte infinitamente, tá ligado? Só muda o modelo do meu corpo. Não tem reset. É. Bom, isso é GG. Tá, as costas já... As costas logo, logo vai bater 2.500. Bateu. Beleza. Bate 2.500 nas costas. Agora eu preciso de... Ah, ô louco, frango. Caraca, os franguinhos tudo atrapalhando o meu treino, mano. Tá de sacanagem. Tá, vou treinar mais aqui. Os frangos tudo atrapalhando o meu treino. Eu quero fazer um treino maromba. E esses frangos me enchendo a paciência, tá ligado? Quero trocar essa merda, mano. Eu tô muito feio. Eu tô parecendo uma rocha. Sei lá. Injetado. Esse aqui é o Nermajon depois de conhecer o suco. Ó o cara ali. Ué, como que ele tem esse bagulho? Ele tá... E ele tá magrelinho, mano. Mano, eu acho que tem alguma coisa assim de diferente. Eu não sei o que que é. Mas alguma coisa diferente deve ter, véi. Tipo, pra você conseguir... Ficar forte, tá ligado? Uns bagulhos assim. Tipo, não de ficar forte, mas deve ter... Mano, não é possível. Talvez tenha um reset. Não faz sentido aquele cara tá... Tá daquele jeito que ele tá ali. Não faz um pingo de sentido. Não, eu não quero dessa vez na competição, não. Quero terminar aqui o que eu tenho que fazer. Só que esses merda não saem do lugar. Ah, saiu. Cara, eu vou pegar 5k nas costas e 5k no bagulho da... Ah, não. Não, não, não. Senta aí. Ah, que merda, mano. Tá, consegui pegar 5k nas costas, véi. Eu ia pegar 5k nas pernas naquele dali, véi. Que aquele cara tá, véi. Só que, pô, olha lá. Ele estragou o movimento do pai. Estragou o movimento do pai total, mano. Eu ia ali. Bom, a falta só... Pegar uma parte específica da perna agora, né? Vai ter que ser aqui, então. É, vai... É, aqui vai. Ô, louco. Aqui vai bem ainda. Eu upo bem rapidinho por causa da pote de força. Que eu ganhei de graça, por sinal, tá? Só foi um clan diário. Aumenta o peso aí, amigão. Tá de atiração. Tá moscando. Ó o fio até o físico, véi. Não tá querendo aumentar a merda do peso? Tá, vou ter que pegar 5k. Mano, vou pegar 5k aqui também, véi. Só que eu vou pegar logo, logo. Porque logo, logo vai ativar o efeito aqui do zicão, tá ligado? De eu ficar forte... De eu ficar, tipo... No hype. No suco. Louco. Maluco. No pré-treino. Ha! Agora, o homem vai voar em 3, 2, 1. Boa, garoto. Ó, 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 ó. Ó como ele veio. Ó. Caraca, Total Power já foi pra 5k já, mano. Tá, beleza. Só que eu quero chegar o outro ali também em 5k, mano. Eu quero que cheque tudo em 5k, mano. Eu quero deixar todos os meus bagulhos em 5k. Essa merda vai ficar tudo em 5k, mano. Eu vou conseguir chegar. Eu vou conseguir chegar. Pode ter certeza. Nossa, 4k e 200. Beleza, eu vou chegar. Eu vou chegar, eu vou chegar. Mano, aumenta o peso. Caraca, dobrei o peso. 4k e 600. 4k e 800. 4k e 900. 5k. 5k. Agora, mano, eu acho que eu não tenho nada abaixo de 5k, né? Deixa eu ver. Ó, tenho... Não, não vou ter não, velho. Eu vou arrumar aqui, tá maluco? Shoulder. Cadê? Treino de ombro. Ai... Não, esse aqui treina muito pouco ombro. Eu quero um que treine bastante ombro, mano. Bíceps. Costas. Ô, louco, não tem nada que treinar ombro aqui nessa merda. Estamina. Costas. Aqui, ombro. Vamos lá. Pô, o ombro tá abaixo de 5k. Não posso deixar isso acontecer, não, velho. Tem que ficar tudo acima de 5k. Tríceps, ombro, tudo. Olha isso, minha barriga até desmonta já. Ela sai do corpo, de tão grande que eu tô. Pronto. Tudo em 5k. Agora sim. E agora eu vou passar por... Eu vou evoluir pro próximo corpo. Olha o meu tamanho. Tá bom? Aqui. Aqui é o 1 do 2, beleza. Ó, tô bronzeado. GG, pô. Tô bronzeadaço, moleque. Tá, e agora? Como é que eu faço pra desbloquear o próximo ginásio? Eu acho que eu tenho que falar... Será que eu tenho que falar com ele? Oxi, louco. Ô, chegou um cara mais forte que eu, tá? Power and ups, não. Limited também, não. Ué, onde que eu vou pra pegar o próximo ginásio? Tipo, o que será que eu tenho que fazer agora? Que eu não entendi. Não tenho a menor noção agora do que eu tenho que fazer, velho. Mano, não deve ter que andar por aí, né? Acho que não. Não faria muito sentido ter que andar por aí. Não, até porque não tem como passar, pô. Não faria muito sentido. Sairiam um pouco da... Da reta do bagulho. Gin. Ah, tá, entendi, pô. É só comprar. Nossa, que suave. Eu pensei que, tipo, tinha mais alguma coisa pra fazer. É só comprar. Ô, verdade, eu era o mais forte ali porque, tipo, eu cheguei no limite do servidor, né? Só tinha um cara ali que era mais forte que eu, que tinha 18k. Eu não sei porque ele tava ali. Mas eu acho que agora que eu vou ver gente foda. É isso mesmo? Caraca, 3.7 milhões, mano. Cacetada, moleque. Será que aqui dá muito mais? Ah, aqui dá pra caramba, mano. Cacetada, véi. Ó, aqui é um maguinho que te dá... Um maguinho e uma aromba, mano. Tá bom. Ué, mas já terminei, pai. A quest tá chapando? Ué. Já terminei a quest, mano. Eu já terminei a quest. De fato, eu terminei a quest, mano. Será que eu tenho que voltar lá e completar a quest com aquele mano? O que não faz muito sentido. Mas, bom, eu vou fazer isso. Pô, porque eu terminei a quest, véi. Não faz sentido eu não conseguir pegar a outra. Zoado. Caraca, mas tipo, treinando, sei lá, uns 5 minutinhos naquela outra academia, eu já fico bem mais forte. Tá, quests. Ah, sério mesmo? Eu não tinha visto isso. Nossa, filho do cara. Gastei meu tempo depois. Olha isso. Cara, imagina chegar no Gravity. Nossa, sala do tempo do Goku pra treinar. Roda que pra chegar lá é treta, né? Mas, nada é impossível pro homem. Beleza. Vamos ver como que é as quests daqui agora. Mano, eu tô onde tá só os marombas, tá ligado? Ahn... Mude dois body alter. Ele chega em um total power de 100k. Caraca. O próximo. Tá. Depois vem esse concreto. Ô, louco. Ah, aqui eu perdi meu físico, mano. Não, eu não perdi meu físico. Oxi. Como assim? Não entendi o que aconteceu. Ah, o meu corpo mudou, véi. Pra, tipo, pô, ter como upamar... Ah, é isso? Eu acho que é isso. Mano, eu tô upando muito mais rápido agora, véi. E, tipo, não tá mexendo nada no meu corpo atualmente, tá ligado? Tipo, eu tô upando rapidão e não tá mudando nada. Tipo, meu braço, nem nada tá mudando. Tá mantendo a mesma coisa, tá ligado? Como se eu não estivesse treinando o suficiente. Tá, vamos ver um outro treino aqui. Vamos ver o de peito, mano. Que o peito é o que é mais notável, tá ligado? Vamos ver se vai mudar alguma coisa no peito. O peito é o que fica mais notável rápido. Caraca, não tá mudando nada, mano. Tipo, eu tô zero físico agora. Tipo, mesmo upando pra caramba. Eu tô zero físico. Tipo, total zero físico, mano. Eu tô, tipo, muito... Como se eu estivesse muito fraco. Deixa eu ver quanto que é pra upar o próximo body outer. Ele é 100k a 1 milhão, que eu viro de concreto. Foda. Foda, foda, foda. Os caras que tá aqui, tudo que tem essa merda de físico, então, já tem... É igual o mano ali de concreto. Caraca. E aí eles fazem o que eu fiz. Quando eles pegam o aura, eles vão upar a estamina, velho. Porque a estamina é super necessária. Caraca, mas é bizarro ver que o meu personagem tá upando tão devagar. Mesmo fazendo muita coisa. Que, tipo, assim... Pô, eu considerando o que eu tava upando. Antes eu já meio que dupliquei. Eu tava com 5k, já tô com 10k, mano. Em uma coisa só. E, tipo, não mudou nada no físico do meu personagem. Mudou bem pouquinho. Mudou, tipo, migalhas. Mudou muitas migalhas, mano. Caraca, chegamos no next level, paizão. Opa, mais aí. Ô, louco, o máximo é 100? Não, não é máximo é 100, não. Tem aqui, vai a 750kg. Imagina o cara levantar 750kg. Tem que ser monstro. Nossa, aqui deve upar rápido pra caramba, conforme você vai evoluindo, velho. Tá correto. Deve upar muito rápido. Muito, muito, muito rápido mesmo. Porque, bom, eu já tô upando 20k aqui. Ah, agora começou a aparecer o músculo do meu peito. Só com 20 mil começou a aparecer. Caraca, começou a aparecer com 20 mil. Olha isso. Começou a aparecer com 20 mil. Que absurdo, velho. Tá, então significa que aqui, pelo menos pra eu voltar a ter um corpo trincado, eu vou precisar pelo menos de 100 mil. É. Rapaz. Olha só. Aqui o bagulho é mais embaçado, mano. Agora acho que eu comecei a entender como é que funciona o jogo dos marombas. Tô começando a entrar no mundo do bodybuild. É. Não é tão fácil quanto parece, mas tô começando a entrar no mundo do bodybuild, né. Por enquanto eu ainda não tenho muito. Eu tenho peito, né. Só peito, literalmente. Bom, eu vou tentar treinar outras coisas ali de peito, eu acho. Tipo... Caraca. Tipo abdômen. É isso. Ficar mostrão no abdômen também, velho. Só peito não dá, né, família? Pô. Homem vai ficar peitudo? Homem tem que ficar... Peitudo, mas com a barriguinha aí, pelo menos pra ficar uma barriguinha saliente, né. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.